a gente tem que fazer o que a gente vai o que não a gente vai ter que fazer interpretação do que a gente vai fazer o que a gente vai fazer não interpretar Interpretar. 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 A gente vai interpretar, galera. Interpretar. Galera, ele não tá zoando não, viu? Ele tá falando do sério. Interpretação. Interpretação. Ele fica pensando na mente. Como é que é o errado, então? Interpretar. Interpretar. Interpretação. Falou. Tá com um problema aqui de falar uma palavra? Interpretar. Tá errada essa porra, velho? Tenta, velho. Interpretação. Não. Interpretar. Interpretar. Interpenetração? Sim. Interpretar. 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 Vamos filosofar? Mano, a gente não sabe falar essa palavra, velho. Interpretar. Eu vou... Eu irei... Interpretar. Eu irei... Interpretar. O quê? Interpretar. Interpretar? Isso. Não. Você falou errado. Não, não. Fala aí, então fala aí, Bruno. Jamais. Interpretar. Você vai o quê? Interpretar. 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 Mano, que porra... Não, não, não. Não, não. É o demônio. É o demônio. É o demônio. Eu irei... Interpretar. Nossa. Interpretar. Caralho, velho. Vou ficar aqui até amanhecer e não vou conseguir falar. Interpretar. Interpretar. Então, você tá falando do meu baixinho, né? Interpretar. Fala que eu lembro pra... Interpretar. Ninguém bebeu aqui, viu? Eu juro. Eu juro que ninguém bebeu aqui. Nossa, o cara tá esperando abrir a padaria pra fazer café da manhã. Não, mas o melhor... A gente vai interpretar pra ela. A gente... A gente vai interpretar a padaria. Mano do céu. Nós iremos interpretar... Interpretar. Puta que aparelho, velho. Interpretar. É o aparelho que tá te zoando. Mano, não é, velho. Interpretar. Como que é? Interpretar. Interpretar. Interpretar? Vocês tão me confundindo, cara. Vocês tão falando muito errado. Interpretar. É o que você tá fazendo. Mano. Você tá fazendo uma pausa onde não tem. É, né? Fala... Tá dando um sentido que... Fala aí, então. Interpretação. Interpretar. Interpretar. Não é interpretação. Não, interpenetração é outra coisa. Interpenetração. 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 Não, interpenetração. Não. Só chuta aí mais, ó. Inter... Inter... Interpetra... Nossa, velho. Interpretar. Acho que eu vou desistir, velho. Interpretar. Interpretar. Inter... Interpre... Interpenetração, tá foda. Não tô conseguindo falar nem entre... Interpretação. Vamos... Sílaba por sílaba. Interpretação. Interpretar... Interpretação. Sílaba por sílaba que tá foda. Vai, me ajudem. Inter... Pre... Caramba. Parma. Inter... Pre... Pre... Tra... Tra... Inter... 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 Pedra... Isso. Interpetrar? Jamais, cara Jamais Não, tô te zoando Eu irei, vai Eu irei interpetrar um Cacete, mano Tá acabando a bateria da câmara Eu não vou Eu irei Interpetração Inter Inter Inter? Não, não é um futebol não, cara Interpenetra Não Cacete, mano Eu juro que eu tô tentando, velho Caralho Interpretação Interpretação foi foda, velho Mano, sério Eu não tô conseguindo Me ajuda, pelo amor de Allah, velho Interpetração Interpetração Não, puta Interpretação Inter... Ah, ele falou certo Como que é? Interpretação Agora você falou certo Das outras estavam erradas É... Não Como você falou? Interpretação Interpetração? Não Cara, o que que... Interpretação Eu já acostumei com o errado, velho Oi, a gente até fez um... É com o Echmo, velho Agora é com o Echmo Agora é com o Echmo Agora é com o Echmo É com o Echmo é foda, velho Inter... Nossa! Interpreta... Mano, caralho! Interpretação! Sai, velho! Alguém? Benze aí, velho! Sei lá, velho! Caralho! Interpetra... Inter... Não! Inter não! Para de pensar em jogo de futebol! Interpretação! Esquece o Winger Leve! Interpretação! Interpetração! Tá quase lá! Esquece o Winger Leve! Interpretação! Interpretação! Ah, moleque! Está vermelha! Interpretação! 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 Não vai me confundir! Eu tô feliz porque perdeu o sotaque de japonês! Interpretação, meu chapa! Interpretação Interpretação Olha, já estou voltando Isso é bullying O que vocês acham que eu faço com esse cara aqui? O que vocês acham que eu faço com esse cara aqui? Cara da mãe Interpretação Interpenetração Não, não, velho Depois eu dou uma ligada aí que está foda Ok Rollman, fulano andré que pagar umas contas Agora eu vou aqui no Chinão Dar um só com uma fortalecida no bagulho O bagulho é louco Oi E aí mano, assustei Como estamos? Tranquilagem? O Caetão fortalece essa porra aí Olha o vácuo da porra aqui Depois eu dou uma ligada aí marotão Rock and roll E aí Chinão E aí Chinaca E aí o esquema, como que é hoje mano? O esquema é que você gosta disso daqui Não adianta Não adianta Tá trolão hein, tá foda hein velho Sai pra lá, sai pra lá E aí mano, comer uns pão com o que? Uns pão Tem alguma ideia Rafael? Olha a cara do Rafael Vou fazer um meme com a sua cara Vou fazer um meme com a sua cara Um meme Hein? Queijão cheddar Queijão cheddar? Queijão cheddar? Ah, queijão cheddar Compre um requeijão cheddar O melhor para a sua família Para os cafés da manhã Os banalek 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 Mano, cê doido mano Mano, cê doido mano Tô que chorando aí Ei? Moço, eu queria uma informação Onde fica o goró? O goró? É o goró Acho que fica o goró O goró fica aí, ó Ah Você poderia me mostrar? Mostra pra ele, Lael Ele vai te movendo O que? Pé dos seios Obrigado Pé dos seios Pé dos seios E hoje? Dona Benta aqui tá fazendo uns pães Dona Benta tá fazendo uns pães de? Pães de? Pães de? Pão, queijo cheddar e... Apresentado Hummm Só que esse queijo cheddar aqui dá um endurecido Tem que ir na geladeira Ninguém compra, só a gente não compra Tá ligado também? Bogo mó caro, né velho? Mas tá gostoso, hein? Parece que sim Parece que sim Parece que sim? Tô babando aqui já Vou dar uma provada aí Ai meu Deus do céu Pode pôr uma camada por cima aqui, ó Só pra dar uma... Oh meu Deus do céu Não só assim, ó pra... Deixa eu te falar... Isso foi tipo um... Assim... Eu falei fininha, não... Não bigalha Que parece... Os caras que enquadram, né? Abre um pouco a câmera Um pouco mais Isso, vai abrindo Mano Mano Vai abrindo, meu filho Eu gosto, eu gosto sim Vai ver? Ah é, gosta Gosta de... Gosta de... De carnaval Essas coisas Infelizmente Ah, nossa Olha que... É um braço, viu? É um braço É um braço Tá bom então Não, 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 não Não, não, não Eu vou ver Vamos fazer fogueirinha na mão do Alec Vamos ver Não, não, não Não, não Vai caralho Não, mano Não pega um pouco Não, e aí Você desquentou um pouco E aí Alec Um pouco mais pra trás Ah, não, mano Eita Fazer umas mágicas aqui de desqueira Tem que ligar desse cara aqui logo Tentar deixar... Olha lá Nossa, caralho Salve, salve, galera Pra conferir o vídeo da semana passada É só clicar aí na tela aí Quem gostou dá um curtir Uma fortalecida Compartilha É nóis Rock and roll, man